Música O local de origem do vinho provoca guerras homéricas entre muitos especialistas, mas o que é dúvida para a história é certeza para a humanidade. O vinho conquistou admiradores do mundo inteiro. Seu aroma, sabor e tradição também faz parte da mesa do amazonense, que aposta no potencial da bebida para harmonizar com carnes e peixes. Como prova disso, Manaus recebeu mais uma vez a visita do onólogo e dos proprietários da maior vinícola do país, João Valduga, que veio ministrar um workshop no Festival Brasil Sabor e abrir uma nova representação na capital. Com faturamento de 70 milhões por ano, o produtor de espumantes, vinhos, geleias e sucos de uva explicou que o segmento continua sendo um mercado muito lucrativo. Vem com, saindo do nosso seio, do setor vinho e vinícola, dentro da Serra Gaúcha, buscando os novos mercados. E acreditamos, então, que aqui em Manaus tem um nicho muito grande. As pessoas têm um bom poder aqui, tem uma alta gastronomia interna, porém, então, eu diria, faz isso aqui, posicionarmos os bons vinhos brasileiros. Para o aumento considerável da demanda do mercado interno, a empresa já aplicou 13 bilhões na compra de máquinas e equipamentos para a elaboração de espumantes, o queridinho dos clientes de Manaus. Como sugestão, João Valduga propõe combinações ideais ao clima da região. Pelo lado do posicionamento das aves que vocês têm, do lado dos crustáceos, dos peixes, dos molúsculos, caem muito, muito bem os vinhos brancos. Na sua variedade, Chardonnay, Sauvignon e Vizmo Itálico. São os vinhos que vão passar perto de um pouco mais com esses vinhos rovados. É só ficar com as dicas e compartilhar com os amigos esses mais de 2 mil anos de sabedoria.